Um engavetamento mandou dezenas de pessoas ao hospital no estado de Massachusetts neste domingo. De acordo com a polícia, 65 carros e três trailers se envolveram no acidente, que deixou dois gravemente feridos. De acordo com órgãos locais, as baixas temperaturas cobriram o asfalto com gelo, o que contribuiu para o acidente. Obrigado.